Olá Loveless, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero atualizar como que estão os filhotes de suculentas e responder algumas perguntas dos últimos vídeos Bom, primeiramente eu quero mostrar pra vocês que as suculentas que eu vou sortear, gente estão aqui já enraizando, ficando bem lindas, bem coloridas pegando mesmo, vou esperar ela sair e saltar essa raiz que já tá saltando, já tá emitindo pra eu fazer o sorteio com vocês eu disse que ia fazer o sorteio com 10 mil inscritos e eu vou marcar um sorteio rápido com vocês mas eu tenho que esperar ela sair aqui, ó a raizinha, eu não achava que ia chegar tão rápido os 10 mil inscritos mas chegou, eu agradeço a todos vocês e aqui, gente, eu plantei, olha, plantei Dust Holes aqui são todas Dust Holes, com exceção dessa Blue Sky e elas estão aqui bem grandes já estão aqui acostumando, né, com esse espaço que eu coloquei aqui são Cubic Frost gente, a Cubic Frost leva tanto tempo pra ficar desse tamanho tanto tempo que tem que ter muita paciência isso aqui é uma muda de uma híbrida que eu tenho que é muito linda, que também está aqui crescendo desde que eu coloquei ela já tá... eu não sei o nome dela, gente essa aqui é super bom, tá? e essas são Dust Holes ela é uma híbrida aqui, gente, a gente tem, olha, Barambold tem Water Lily tem... essa daqui é aquela que tem gotinhas Raindrops Dark Vader Mamoka e elas estão aqui também ficando bem bonitinhas, tá? e essas aqui que estão um show, ó tem até duas Madibas aqui no meio dessas Rose Crowns estão um show e, gente, olha aqui os caulezinhos das suculentas que eu decapitei que eu fiz a poda com vocês saindo muito filhote, olha muito filhote isso aqui é dos filhote até essa daqui, ó é a gila, eu achei que não ia sair tá saindo, olha olha o tanto de filhote da Momoka muito, muitos filhotinhos nesses brotinhos e aí esses filhotinhos, gente, estão maravilhosos e eu quero, olha, até dois caulezinhos que eu deixei aqui eles já estão crescendo, esses filhotinhos deixei esses bem pitiquinhos aqui pra não sofrerem, né? dentro de vasos pequenos porque, apesar, gente, de tá chovendo muito aqui quando vem o sol elas sofrem, tá? quando vem o sol elas acabam sofrendo e aí eu tenho essas daqui, gente, ó todas bem grandonas já bem grandonas então já estão, assim, suculentas já na hora de começar a partir mesmo daqui do quintal então já, gente, eu só vou esperar a chuva pra eu tá aí fazendo esses álbuns com vocês e eu quero, gente, responder perguntas a primeira pergunta que eu quero responder é que uma pessoa perguntou por que eu falo tudo no diminutivo gente, é engraçado quando a gente faz um vídeo que dá muita visualização que eu fiz um vídeo da garrafinha deu muita visualização e aí, gente, também dá muito hater muita gente vem fala que eu converso demais que eu falo demais que eu falo no diminutivo gente, perguntaram por que eu falo no diminutivo porque eu falo olha que lindinha olha, gente que coisinha mais linda gente, eu falo porque é o meu jeito, né cada um tem seu jeito e quem não tiver satisfeito paciência, né, gente ninguém ia vir aqui no canal então, assim, fiquem à vontade pra não passar nem perto principalmente pra deixar mensagens, assim, ruins, né mas, quem, quando a gente dá a cara a tapa a gente tem que aproveitar aliás, a gente tem que aproveitar pra crescer porque isso acontece, né, pessoal gente, mas que lindas estão essas, né olha, papageno línguas olha o foguete candy white é aquela gente, como que é o nome dessa dickspink culibra, gente olha essas culibras como estão lindas e elas são filhotes a matriz eu perdi inclusive eu tô pensando em não passar essas duas culibras aí outras línguas, gente olha que maravilhosas essas são as virginias lique também estão maravilhosas essa daqui é híbridas de gladescuevas também maravilhosas essas híbridas aqui são raco-holes muito bonitas aqui, gente, ó chovendo não tem jeito você acaba dando um fungo ou outro pessoal, é tão difícil quando tá chovendo quando sai solão as nossas plantinhas ficam assim, gente dá dó, né e assim, eu tenho problema que a minha região ela é muito assim, gente do tempo meio louco, sabe da mesma hora que chove muito depois para fica muito quente então acaba que dá acaba que dá esses fungos, sabe eu quero fazer até um teste com terra de atomácea para ver se vai dar uma melhorada mas o fungo é esse aqui, gente olha, tipo dá um negócio assim não é aquela coisa aquela loucura, sabe você perdendo muita planta não, é porque acaba que dá um negocinho que eu tenho que arrancar essa folha a planta vai ficar deslinguida, né já vai ficar sem a folha e aí eu fico chateada por causa disso, sabe quando vem muita chuva eu já falei para vocês quando dá muita chuva a gente acaba que as plantas num primeiro momento crescem muito dá aquele boom e depois, né gente, aí vem os fungos aí vem o caimento das folhas as plantas ficam sem vida sem cor e aí acaba acontecendo isso não tem para onde correr a gente vive aqui nesse clima não tem como tirar as nossas plantas para não viver essa variação, né elas tem que passar por isso e a cada vez que elas passam elas pegam resistência e aí aqui gente esse daqui é uma é uma bacia né de filhotes aí tem essa metálica rosa aqui, gente vários filhotes ó linguinha língua já crescendo filhote de língua Jocelyn Joy aqui ó Jocelyn Joy que saiu variegata sem ser variegata malna espanhola muitas malna espanholas e eu achei engraçado gente que essa daqui é aquela calanchói humilis eu não sei o que aconteceu gente eu não plantei mas eu não sei se foi passarinho que ela saiu nascendo tudo quanto é lugar do meu jardim nessa bacia aqui gente ó então foi que ela nasceu mesmo mas tem dela e assim parece que foi de semente e eu estou deixando aqui primeiro eu achei que era um matinho aí depois foi crescendo eu fui vendo as manchinhas e olha o tanto gente de momoca olha que linda que a momoca é desde filhotinho gente é que eu falo para vocês a momoca é uma planta especial de linda e aí aqui tem outras ó tem eu botei aqui essas hastes florais fininhas para ver fazer o teste é só essa aqui que está dando gente ó a planta só essa mas aí agora essa momoca você pode colocar que vai dar muita muita muda mesmo na arte olha aqui gente as filhotinhos de um caule de cubic frost gente olha aqui que tanto gente já está bem bonitinhas né bem bonitinhas elas estão assim gente mirradinhas porque quando eu coloquei aqui eu achei que elas não estavam tão legais não as mãezinhas já estão boas sabe as cabeças mas eu achei que esses caules eles estavam assim bem debilitados na época e eu acho que é por isso que elas não estão assim tão bonitas sabe e essa bacia aqui gente o tanto que ela desfez desde que eu coloquei até agora ela desfez gente e essa daqui a língua ó o tanto que ela estiolou gente olha tá vendo que essa aqui é estiolamento é porque é chuva gente que não para não para a chuva não para não para gente tá chovendo aqui desde novembro tá chovendo não para então foi novembro dezembro e agora janeiro gente é muita chuva então assim chegou no meio de novembro já começou a chover e a gente tá aqui com essas chuvas ó não tem como você tá vendendo planta nessas chuvas porque acaba que a planta fica muito úmida né daí você coloca pra ela viajar ela pode fungar na viagem não tem como você fazer assim a desidratação dela pra proteger né gente e aí acaba que acontece isso e olha que essas aqui tão chuva 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 essa gila sem dó gente ó eu tenho muita gila então eu deixo elas deixo elas na chuva e elas estão aqui tá feliz não mas gente tem como esconder tudo não vai algumas ficam aí e é desse jeito olha a Lorena ali gritando com o Murilo e aí gente uma correria mas eu vou fazer aí nas próximas semanas gente uns vídeos pra vocês mostrando tá assim mudanças no jardim mas vamos esperar aí o sol gente olha como que linda que tá essa David Harris linda né mas eu tenho aí que fazer algumas mudanças no jardim só depois que parar essas chuvas não dá pra fazer com chuva até porque quando tá chuva e aí gente a bateria do celular descarregou e hoje é outro dia acho que tá até de outra cor que eu tô aqui no início do dia e aí deve que vai tá assim com outra claridade e aí gente olha que linda que tá essa David Harris elas estão muito lindas mas não deixa gente de uma outra até assim ó tá vendo ó uma bolinha preta um funguinho querendo ou não chuva né pessoal se você as suculentas que ficam na chuva elas elas vão apresentando alguma coisinha aí e aí gente essa suculenta que eu tinha mostrado ela foi a que mais desarranjou né o vaso as outras estão assim bem legais né mas eu vou ter que refazer tudo pessoal refazer tudo esses vasos é a manutenção de verão né no final de chuvas de janeiro tô esperando aí terminar esse janeiro chuvoso né gente olha que linda que tá essa lilac frost eu era louca nessa suculenta e desde que eu comprei gente ela se agigantou aqui no meu jardim tá perfeita perfeita inclusive tem umas aqui gente dando hastes florais olha que eu comprei eu vou aproveitar pra tirar essas hastes e colocar pra brotar e aí gente a manutenção de em tempo de chuva é muito difícil porque você não pode tá muito mexendo nas plantas que elas sentem não pode então assim eu prefiro deixar quieto aí e a hora que passar e mexendo só vai mantendo né passando aí uma cauda bordalesa o que você tiver aí pra tá prevenindo né de tá fungando as plantas e gente eu já vi muitas pessoas assim cultivarem suculentas dizendo que não tem problemas com as suculentas mesmo na chuva então assim é pros cultivadores profissionais gente é talvez seja mais fácil porque eles estão aí com as suculentas 24 horas por dia praticamente porque é o é o trabalho deles né mas a gente que vive e tem um quintal dentro de casa e não vive disso aqui gente não tem como eu tá dando aqui 100% do meu tempo pra pra essas pra esse cultivo pra essas plantas então querendo ou não uma hora ou outra a gente acaba perdendo sabe pro clima mesmo pra alteração climática a gente acaba perdendo uma planta ou outra olha o solzinho gente apareceu que lindas que ficam no sol gente ai gente eu amo amo ver essas cores amo dá muita alegria ver e ai esse daqui é um cantinho sabe de manutenção que eu vou ter que fazer de suculentas que tão assim pegando muita muita chuva todas as chuvas gente então assim lembra quem me acompanha nos vídeos sabe que eu falo que quando chega a chuva a planta tá grande 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 e ai ela vai perdendo as folhas de baixo por causa do colapso de muita muita água né gente nas folhas muita água e acaba assim ó fungando dando um fungo ou outro você tem que ir tirando essas folhas que vão fungando quando ela amulece assim você tem que arrancar acaba que ela fica pescoçuda olha vamos tentar mostrar tá vendo fica pescoçuda e ai quando terminar isso daqui gente terminar esse tempo de chuva é o tempo da gente fazer aqui o corte ó de captação pra renovar essas plantas né diminuir esses caldex porque eu particularmente gosto delas mais encostadas no substrato não gosto desse pescoção desse caldex comprido então é eu gosto de fazer aí a manutenção quando termina sabe e ai gente chuva é isso ai tem que ter paciência com as meninas porque querendo ou não ó eu vou mostrar aqui pra vocês olha aqui ó tá vendo então assim aqui tem um vaso cheio de plantas aqui e tem uma aqui que apodreceu né muita chuva ó apodreceu tem inclusive indícios de caracol porque eles já passaram do limite começaram naquele ritmo né de pouquinho aqui comendo funguinho comendo ali ai agora é muito caracol porque é muito fungo né gente não tem jeito e ai pessoal é gente fungo só pra pra dar uma uma dica ai pra quem acha que fungo é só fungo do mal tá gente o fungo é assim quando eu vou falar de fungo quando apodrece aqui ó apodreceu a folhinha ela mele e apodrece é ela vai ficar preta gente ó vamos falar aqui ó ela vai ficando preta e você vai isso aqui é fungo né o fungo é um ser vivo que vai decompor isso daqui gente então assim não é só fungo do mal que tem aqui não são os fungos decompositores limpadores da natureza então assim tem fungo do mal tem aqueles que vão fazendo pintinha preta aí na planta é fungo do mal mas esses assim de baixo que as folhas colapsam ficam assim gente é o fungo natural tá que dá em toda planta quando a folha só um minuto Oi tô conversando com os inscritos então gente é se você não quer nada disso no seu jardim então assim é melhor não cultivar planta porque acaba acontecendo isso acaba vindo um funguinho ou outro olha essas aqui estão extremamente protegidas então elas estão mais bonitas porque estão protegidas com plástico difusor mas isso não evita gente aparecer alguma coisa porque é por causa do tempo né o tempo muito hora muito quente aí vem a umidade com aquele mormaço fungo adora né gente fungo adora e fungo do mal também então assim tem uns fungos fitogênicos e os fungos patogênicos fitogênico é aquele que é um fungo normal aí de estar fazendo a decomposição da natureza e o patogênico é aquele que patológico que traz uma doença pra planta e destrói a planta porque o fungo fitogênico é aquele que fica assim nas folhinhas que vão caindo então assim ele tá ali pra destruir mesmo é decompor aquelas folhas agora o fungo patogênico que dá assim na extensão da planta pra destruir a planta então assim ele não é um fungo decompositor de folhas que caem ele é um fungo que atrapalha mesmo o crescimento das plantas então esse tipo de fungo eu tenho poucos aqui no jardim é um ou outro que eu acho aí você vai achando você vai tirando tá mas esses assim gente olha é fungo fitogênico tá não é um ele é tá aqui pra decompor ele faz parte da natureza os pintinhos pretos é que são perigosos tá bom e assim a atualização é essa gente é eu tô doida pra que acabe logo essas chuvas pra eu organizar esse jardim fazer o álbum porque gente não tem como eu mandar essas plantas aqui nesse tempo de chuva porque elas podem chegar fungadas pra vocês por causa do tempo mesmo muito úmido muito calor então assim vamos esperar passar aí essas chuvas pra eu fazer esse álbum tô doida pra fazer esse álbum dar uma limpada aqui na minha estufa porque eu já não tenho mais lugar pra colocar tanta planta e também agora as plantas do sorteio logo logo que enraizarem vou mandar pra vocês tá bom fique com Deus até a próxima beijos tchau 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 tchau